o salve seus mitos sejam bem-vindos ao canal é becrase game e tropa antes de mais nada mano eu quero dizer para vocês aí beleza que esse tutorial que eu vou ensinar para vocês serve para qualquer jogo beleza metropa por mais mano que a gameplay que vocês estão vendo aí é do farlight 84 se você joga free fire farlight 84 estambulgas qualquer jogo mano no seu celular esse tutorial vai ajudar então fica até o final desse vídeo mano já peço para você também deixar o seu likezão para ajudar o vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis se você é novo no meu canal não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais os próximos vídeos beleza metropa é claro então tropa nesse vídeo mano vou tá ensinando para vocês e como aumentar a velocidade do seu processador Android tanto da CPU quanto da GPU do seu celular para você tá podendo jogar os seus jogos aí sem nenhum tipo de travamento com alto FPS de boa beleza tropa vou ensinar tudo para vocês tudo que eu tenho conhecimento a respeito de como melhorar o celular para jogos vou ensinar tudo nesse vídeo então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é abrir as configurações do seu celular beleza aqui nas configurações vocês vão precisar ativar as opções do desenvolvedor que é onde a gente vai ter acesso nas configurações avançada do celular para ativar as configurações do desenvolvedor vocês vêm aqui sobre o dispositivo abre aqui desce tudo para baixo vem número da versão e você aperte várias vezes até aparecer o nome que você é um desenvolvedor apareceu esse nome vocês podem estar voltando agora vocês desce vem aqui em sistema avançado já está aqui opções do desenvolvedor vocês vão estar abrindo essa opção aqui primeiramente vocês vão descer tropa e vai estar procurando essas opções que eu vou mostrar agora para vocês lembrando que cada uma dessas opções que eu tiver ensinando vocês a mexer eu vou estar explicando cada uma delas aqui nas escalas de animação mano vocês vão estar abrindo e vai desligar as três essas escalas de animação desliga as três porque ela só vai puxar aí o desempenho do seu processador e não vai ajudar em nada não vai nem te ajudar e nem te atrapalhar vai atrapalhar mais do que ajudar então pode deixar aqui desligada aqui vocês descem mais um pouquinho e vem aqui agora mano em desativar sobreposição hw essa opção então você vai ativar ela beleza porque ela ajuda a aumentar aí é o desempenho da sua gpu da gpu do celular vocês podem ver que ele já falou é sempre usar gpu para composição de tela então ela vai usar mano a gpu para tá otimizando a sua tela para tá jogando nos seus jogos beleza tropa então aqui também mano você vai estar descendo um pouquinho aqui beleza e vai estar procurando essa opção aqui aqui olha classificar renderização hwui aqui vocês vão descer e vai colocar aqui em adb shell na última opção aqui entendeu e o que que essa opção aí vai ajudar é b então essa opção vai estar ajudando na renderização da sua gpu beleza na renderização dos jogos aí no seu celular então pode colocar aqui em adb shell o de vocês mano vai estar vindo aqui desativado vocês coloquem adb shell beleza aqui aqui já está configurado agora as primeiras opções então agora eu vou tá subindo para cima deixa eu ver se tem mais alguma não creio que não vocês vão tá subindo agora tudo para cima antes de mais nada já quero que vocês comentem aí se vocês já viram alguma dessas opções aqui no youtube em qualquer vídeo então comente aí se você já viram beleza também eu quero que vocês comentem a marca e o modelo do seu celular para mim tá trazendo aí tutoriais a respeito dos celulares de vocês uma hora depois então mano aqui agora vocês vão estar descendo também um pouquinho para baixo aqui e vai tá vindo aqui tropa em rastreamento do sistema nessa opção aqui rastreamento do sistema vocês vão tá abrindo ela aqui a primeira coisa que vocês vão precisar e fazer mano é abrir aqui é tamanhos do buffer por cpu aí é bem o que que esse tamanho do buffer por cpu aí é tem a ver com o tutorial de hoje esse tamanho do o buffer tropa é meio humano que como se fosse aí uma porcentagem que você quer tá puxando da sua cpu para tá renderizando os jogos entendeu é meio como se fosse isso eu não sei explicar muito bem mas aqui o meu eu deixo em 32 mano e ajuda demais entendeu Lembrando que esse tutorial que eu tô passando para vocês eu busquei informações dele aqui na internet para tá passando para vocês antes então eu não tô só fazendo aqui sem saber de nada eu busquei aqui informações para passar tudo certinho para vocês o de vocês mano sempre que vocês vim aqui em tamanho do buffer vocês vão colocar sempre um a menos se o de vocês vão até o 32 mil vocês colocam no 16 se o de vocês vão até o 65 mil vocês colocam no 32 nunca coloque no máximo sempre deixe um a menos que já vai tá deixando o seu celular e balanceado para os outros jogos beleza então também o do buffet que já está configurado e aqui também mano em rastreamento do sistema vocês vão vir agora aqui em categorias essa categorias é uma das opções que é mais importante desse vídeo é uma das opções que mais vai te ajudar a de vocês essas quatro aqui olha exatamente essas quatro opções aqui em categorias vai tá ativada de vocês não tá é vindo assim olha categorias vão tá vindo assim entendeu vocês vão tá abrindo aqui vai tá desativando só essas três essas três aqui apertando ok beleza vem aqui em categorias desativa só essas três essas quatro aqui olha desculpa só essas quatro opções aqui olha daqui até aqui vocês vão dar desativar essas quatro e apertar ok e pronto já vai te ajudar demais também aqui categorias essas quatro opções aqui são opções que só vão puxar do seu processador só vão querer usar o seu processador e não vai te dar desempenho nenhum nos jogos e nem no celular mano aqui não funciona para nada são apenas aqui como se fosse opções inúteis que só quer tá é puxando aí o desempenho do seu processador e não vai te ajudar em nada só vai atrapalhar então pode desativar essas quatro aqui e apertar ok também beleza e agora para encerrar tropa vocês vão tá vindo aqui mano em limpar rastro rastro salvos aperte aqui aperte em limpar e pronto seu celular já está limpo já está configurado agora vocês podem estar abrindo os seus jogos aí e testando para vocês verem que realmente funciona aquele para limpar rastro salvos é como se fosse limpando aí o cache aí é dos jogos entendeu como se fosse limpando os rastros aí os lixos é do que o jogo deixa assim em cache entendeu são coisas aí que inúteis vocês como se fosse lixo mesmo que só vão tá é sugando aí o desempenho do seu celular então é isso daí tropa aqui se vocês apertou aqui em categoria desativou alguma opção aí que vocês não devia tá desativando só você está apertando aqui em rastro é restaurar categorias padrão vocês vão ver que as opções já vai estar restaurada aqui padrão entendeu então vocês voltam aqui e desativa só as quatro de novo aperto ok e pronto mano seu celular já está totalmente otimizado para os jogos mano lembrando que essas opções eu uso elas aí para jogar e sempre me ajudou então se vocês quiser tá testando testem aí e seja feliz beleza então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se inscreve aí no canal ativa o sininho para não perder mais os próximos vídeos e é isso daí tropa tamo junto é nós falou que eu fui